Boa viagem Marujos! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bem atrás do Corpo de Bombeiros, a primeira escola pública de surf do Brasil. Olha que legal, gente. Jamais poderia imaginar isso, hein? Estão vendo como a cidade de Santos surpreende. E logo aqui tem mais um outro monumento, também os surfistas, que eu vou mostrar para vocês. Aqui está, olha. Sabem que monumento é esse, pessoal? É simplesmente um monumento em homenagem ao pioneiro do surf brasileiro, Osmar Gonçalves. Santos, 1938. É uma cidade com muita cultura também. Galera, mais uma coisa para esclarecer para vocês. A cidade de Santos passou por toda uma revitalização em sua orla há uns anos atrás. E realmente está muito bonita. Transformou a cidade. Vocês vão reparar que aqui é o mar. E por toda a extensão de sua orla, foram construídos e revitalizados esses jardins, olha. Bem aqui ao lado, da avenida da praia, os jardins com as suas praças muito bem cuidadas e o mar. Uma combinação perfeita, né? E olha só, turma. A natureza convivendo em harmonia com o homem. São muitos. Eu não sei que expressão, tem um bico fino. Dito até que possam ser aves marinhas, viu? Mas olha que bacana. Pessoal, as praias da cidade de Santos são divididas por canais. Que vão do 1 ao 6. Esses canais foram construídos por Saturnino de Brito. Que também construiu... Uma barragem de uma represa que leva seu nome lá na cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas. E obviamente, aqui tem mais um monumento a ele. Grande construtor Saturnino de Brito. Chegando aqui agora no Emissário, pessoal. Que é um lugar muito bonito. Dizem que aqui tem o Museu do Surf. Tem uma pista de skate com homenagem a um chorão. Bora lá conferir? Emissário que fica... Bem aqui no início do... Canal 1. Praia de José Menino. É realmente um lugar muito bonito. Muito bacana, hein? Comecinho aqui já tá surpreendendo. Vamos lá ver. E aqui no Emissário, pessoal, tem simplesmente isso aqui, olha. Confederação Brasileira de Skating Board. Além da Associação Santista de Homeboard. E a Associação de Surf de Santos. É um lugar muito legal. Olha só a arquitetura dos prédios. Ali atrás tem o Museu do Surf. Onde a gente vai também. E obviamente que aqui tem a pista de skate. E adivinha quem leva o nome dessa pista de skate? Esse cara aqui, olha. Grande chorão. Uma justíssima homenagem ao cara do Charlie Brown Jr. Bom, pessoal. E aqui no Emissário, também conhecido como Quebra Marta, tem o Museu do Surf, olha. É um local muito bacana, que vale a pena ser conhecido aqui em Santos. Vou entrar lá pra ver se tá aberto. Eu não sei se ele vai estar aberto hoje. Bora ver. Mais um monumento. Este aqui, em homenagem aos imigrantes japoneses. Olha só que bacana. Vamos lembrar que Santos tem o maior porto do Brasil, né? E já recebeu muitos imigrantes de todas as nacionalidades. Este aqui são os japoneses. Alguém consegue traduzir? Tá escrito aqui em japonês? Ou seria a tradução do A Esta Terra? E aqui, pessoal. Um farol que fica bem aqui no posto 5. Acredito que aqui já seja a praia do Embaré. É um farol muito antigo. Utilizado há muitos anos pra orientar os navios que chegam pra atracar aqui no Porto de Santos. E aí E aí E aí E aí E aí E aqui pessoal, mais um prédio histórico de Santos Olha que casarão bonito Fundação Pinacoteca Benedito Calisto Que sobrado bonito, bem aqui em frente à praia, hein? A construção realmente de uma beleza ímpar, hein? Olha que sobrado bonito, muito bem preservado Show de bola Final de tarde é assim pessoal, olha só Olha quanta bicicleta, patinete, galera se exercitando Realmente Santos me surpreendeu bastante É uma cidade com uma qualidade de vida excepcional Venham para Santos que vocês não irão mais reconhecer essa cidade Música 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 E olha só o contraste pessoal, lá o fundo um prédio bem moderno E aqui este antigo colégio, que era um colégio técnico Muito bonito e infelizmente abandonado, merece uma restauração, hein? Música E é um prédio gigante viu turma, muito grande Aqui já é o outro lado dele, vocês podem reparar que lá o fundo, olha Tem mais construção ainda Este é um prédio que realmente me impressionou bastante aqui em Santos Ponta da Praia Mais um prédio histórico aqui meus amigos, este aqui é o Instituto de Pesca Mas infelizmente está fechado, não vou ter como visitar Mas é mais uma construção antiga aqui, histórica de Santos E lá o fundo meus amigos, nós já vemos o Forte dos Andradas Porém, Forte dos Andradas já é Guarujá, tá? Guarujá que é uma ilha que fica do outro lado aqui de Santos E uma das coisas gostosas aqui meus amigos, é isso aqui ó, fazer um passeio pela Orla Aqui você vai percorrendo toda a Orla de Santos Gente de todos os tipos, todas as tribos É um lugar muito bonito, um lugar histórico muito bonito E olha uma dica bacana galera Aqui vocês podem alugar essa canoa aqui Se não me falha a memória é tipo canadense Aqui tem vários lugares onde se alugam essas canoas E você pode fazer um passeio com a sua turma aí Olha quanta canoa aqui pra alugar Tem muita galera passeando de canoa por aqui, viu? É uma dica legal hein? Se eu tivesse com uma turma com certeza eu iria Esse passeio aqui pela Orla de Santos é muito legal Falei o nome errado lá Canoa Caissara Eu atribuindo coisa aos canadenses sendo que são daqui dos nativos mesmo né Muito bacana essa mistura aqui gente Pessoal passeando de canoas, o forte do outro lado E aqui navio saindo do porto olha É uma mistura muito bacana confesso pra vocês viu Muito gostoso passear aqui por esse pio As imagens realmente bem ecléticas né? Natureza com navios Com a galera aqui tem uma aba pra quem quiser se refrescar Pessoal passeando com cachorros É muito bacana, muito legal Pensa numa cidade eclética Olha aí Boa viagem Marujos Olha que legal Naviozão saindo E um barquinho ali com turista Logo atrás É muito legal Aqui já tem um veleiro Confesso que eu não vim a Santos há muitos anos Ia muito pro Guarujá né? Minha família tinha apartamento lá em Pitangueiras A gente passava batido Mas a cidade realmente está muito mudada Muito bem estruturada E muito eclética né? Galera passeando de bike toda hora As canoas Olha os veleiros As canoas caissaras Os navios É uma mistura muito legal Uma mescla muito bacana Santos é uma cidade Uma qualidade de vida como eu já disse Surreal Muito bom Pessoal chegando aqui no mercado do peixe Olha um prédio bem bonito Bem moderno E olha só que curioso Olha quem fica aqui na porta Pra afilar um pouquinho de peixe né? Cheio de garças Bem bacana Bem curioso Chegando aqui no centro histórico de Santos Pessoal Mais precisamente na Praça Mauá E aqui olha só que prédio bonito hein? Vou chegar mais ali pra mostrar pra vocês Isso aqui é a prefeitura de Santos Realmente um prédio muito bonito As colunas estilo romano E lá dentro tem até uma cafeteria Pessoal olha só Santos que é uma cidade antiga né? Por isso eu fiz questão de vir aqui ao centro histórico 477 anos tem a cidade Mas este prédio da prefeitura aqui Já me deixou Uma ótima impressão da cidade hein? E olha só Bondinho aqui no centro histórico pessoal Olha que legal E aqui pessoal Bem em frente ao trilho Onde passa o bondinho olha Igreja do Convento do Carmo Ela data de 1599 Bem antiga hein? Reparem nas plantas que nascem Os beirais da igreja Bem legal E aqui estamos pessoal Esse prédio magnífico aqui Um dos mais visitados aqui em Santos O Museu do Café Bora entrar lá pra conhecer Essa maravilha da arquitetura E da história do Brasil E aqui meus amigos O local do pregão Da Bolsa do Café Aqui eram decididos Os valores da saca de café Pelos corretores da época Teve o seu auge em 1920 E é um dos prédios mais importantes Não só da cidade de Santos Mas como também de todo o Brasil Um prédio que faz parte Da história do Brasil Pessoal O museu é enorme É enorme Você se perde andando Eu acho que é um dos museus Mais importantes do Brasil É muito grande Você entra em sala Sai em sala É uma coisa Fabulosa Vale muito a pena a visita Aqui é uma parte Da história triste do Brasil Vamos lembrar que vários escravos Eram os responsáveis Pela panha do café Uma parte da história do Brasil Que Não dá pra ser apagada Nem esquecida E nem deve também Fica aqui uma justa homenagem Aqueles que Ajudaram A crescer a economia brasileira No início do século E aqui é uma imagem Bem icônica Não é? O prédio da Bolsa do Café E lá ao fundo O Porto de Santos Onde o café era embarcado E exportado Para vários países do mundo Olha que imagem E olha só pessoal Aqui no centro histórico De Santos Muitos prédios antigos Que eram sedes de banco Bancos do mundo todo Os casarões antigos Já que naquela época Época de ouro Do ciclo do café O Porto de Santos Era que Exportava todo esse café E continua exportando Até hoje Não é? Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aqui está, meus amigos. O rei do futebol, o rei Pelé. Que ganhou um museu aqui, muito cheio. Obviamente muitas vozes, né? Ao fundo. Olha só, os lugares mais visitados aqui em Santos também. Pelé que é simplesmente conhecido no planeta inteiro. A faixa do tricampeonato mundial no México, olha só. Primeira Copa do Mundo transmitida em cores para o mundo. As meias que o rei usou, olha só. Camisa do milésimo gol. Coroa que o rei ganhou. Daqui surgiu o apelido o rei do futebol. Olha aí. Pelé que é tricordiano, natural ali de três corações. Próximo a São Tomé das Letras, ali no meu sul de Minas. E eu cito justamente isso quando eu passo na estátua do Pelé, ali na rodovia Fernão Dias em Três Corações. Eu cito justamente isso. Eu passei pela estátua do Pelé e agora no Museu Pelé, justamente no ano da sua morte. Rei Pelé que também jogou aqui, olha. New York Cosmos. Os Estados Unidos, olha só. Tem toda a história do rei do futebol. Olha que bacana. Pessoal, ressaltando para vocês. Que este museu, o Rei Pelé, é um museu novo, tá? Tem muita gente aqui de Santos mesmo que ainda não conhece. É uma novidade aqui na cidade. E achei muito bacana porque é um prédio antigo, em contraste perfeito com a modernidade. Ficou muito bacana. Vale a pena a visita, hein? Tchau. 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 muito longo vale a pena para quem quiser pesquisar aí tá ok muito bem meus amigos e é justamente daqui olha do alto do Monte Serraco este lindo visual de Santos que eu vou encerrando este vídeo por aqui eu tenho certeza que vocês não tinham ideia que Santos tem também além de praias muita cultura comente aqui e a sua opinião sobre o que você achou dessa bela cidade do litoral paulista partiu agora gravar o próximo episódio se você gostou não esqueça de deixar o seu like se inscrever aqui no canal para continuarmos produzindo conteúdo deste tipo para vocês tá ok muito obrigado a todos e até a próxima aventura pessoal